Olá pessoal, meu nome é Claudinho, esse é o canal do Arteiro, e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma linda caneca da Anakin. Antes de começar, eu já peço a todo mundo que se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, curta e vamos lá. O que acontece, pessoal? Hoje eu vou estar fazendo essa caneca, utilizando uma lata de 350 da Anakin e uma lata de, deixa eu ver quantas minhas tem, 290 fina, aqui. Por que serve essa lata fina? Ela está entrando dentro dessa lata aqui de 350. O que mais que a gente vai precisar, pessoal? A gente vai precisar, além dessas duas latas, a gente vai precisar de mais duas latas com essa, sei lá, cura, né? Vamos dizer assim, é, vai estar fazendo as bordas, vai estar fazendo essas bordas, em cima e a de baixo. O meu projeto hoje, é um encomendo que eu tenho, o meu projeto, eu vou parar pra vocês, eu vou estar ensinando vocês até a caneca. Mas o meu projeto vai um pouquinho na lã, portanto, no fim do vídeo, eu vou deixar o resultado da minha caneca, que vai ser um pouco diferente. Como eu mesmo fiz, eu não vou gravar, mas vou estar ensinando passo a passo até aqui, né? Mas no finalzinho do vídeo, eu vou deixar fotos de como vai ficar a minha caneca, que é um encomendo. Não tenho o costume de fazer pra, pra estar comercializando esse modelo que eu vou fazer, mas se der certo, futuramente, eu vou estar fazendo um videozinho, passo a passo. É o que você está aprendendo a fazer. Então é muito importante, se inscreva no canal, pra quando aparecer, quando eu fizer um novo vídeo, você for notificado. Não esqueça de apertar no sininho, e deixar ele ativar. Então vamos lá. Primeiro passo, galera. Nosso primeiro passo é... Cortar essa lata, até que essa caiba dentro, sem ficar fora e sem ficar muito apertada. Vamos lá. E aí O primeiro pote feito. Agora a gente vai tirando devagar. Aqui é só uma outra caiba dentro de vez. Aqui é só uma outra caiba dentro de vez. Aqui é só uma outra caiba dentro de vez. Aqui é só uma caiba dentro de vez. Aqui é só uma caiba dentro de vez. Aqui é só uma caiba dentro de vez. Atenção. Prontinho pessoal. Agora, o efeito. Entrando sem faltar e sem mandar uma central. Porque se ficar apertado, pode dar barriga do lado de . Segundo passo pessoal, eu vou estar usando essa alça. Se alguém quiser aprender a fazer esse tipo de alça usando latinhas, é só me deixar no comentário que eu faço um tutorial ensinando, é muito fácil, não dá trabalho e você economiza custo, em vez de estar comprando as alças ou fazendo de outra forma, beleza, o que a gente vai fazer agora? Eu gosto de estar sempre olhando a parte da frente da lata, como a pessoa é desta, da mão direita, então eu também tenho que olhar esse detalhe, o símbolo, a parte principal da caneca virada para a frente e a alça do lado de, feita para uma pessoa que usa a mão direita, então eu creio que vai ser mais ou menos essa posição, depois que eu acho a minha posição, o que que eu faço, posiciono a minha alça, assim, posiciono a minha alça na altura que eu quero, que eu lembro do que eu quero, e em seguida pessoal, eu venho com mais eu acho que é o que eu estou fazendo, eu acho que é isso, eu acho que eu e depois então que só que eu não falei e eu tenho que fazer dois cortes na lateral dessa não sei se vai dar para vocês verem, mas vai ficar assim tá vendo? vou estar estreitando a parte que vai entrar dentro da lata prontinho pessoal, minhas duas pontas da alça prontas agora vou estar ajustando o corte aqui para cá enfiando, adentrando essas pontas da alça dentro da lata pessoal, a alça colocada agora o detalhe que a gente faz depois que coloca a alça que é dobrar as partes que entraram dentro da lata a gente dobra uma para dentro e a outra para fora vou estar fazendo isso aqui agora prontinho pessoal, já fiz a dobra, não sei se vocês vão conseguir ver lá dentro vai ficar assim uma parte dobrada para cima e outra para baixo nas duas pontas agora a gente vai para o segundo passo o gesso antes da gente fazer o creme com água e gesso a gente vai forrando com alguma coisa eu peguei essa sacolinha para não fazer sujeira na minha mesa para a quantidade pessoal é um pouco menos da metade essa lata aqui ela tem um auxílio para gente que é essa linha aqui mais ou menos aqui vamos lá vocês podem estar fazendo aí também com essa consistência o próximo passo que a gente vai fazer a gente vai pegar a nossa lata fina eu vou estar usando essa lata aqui de um suco e a gente vai colar até que o fundo dessa lata encoste aqui e o gesso derrame pelas botas é extremamente importante que o gesso derrame porque isso significa que o gesso já cobrou toda a a sensibilidade do nosso corpo da nossa caneca você pode ir colocando e apertando e agora já está escorrendo né mas o fundo ainda não chegou isso prontinho já cheguei no fundo o gesso já está escorrendo aqui é um sinal a gente agora deve esperar mais ou menos 30 minutos 30 minutos 30 minutos para que o gesso seque completamente não completamente mas pelo menos 1 minuto eu creio eu que mais ou menos 80% de secagem vai ser o suficiente para a gente continuar e continuar a gente deixa eu ver se eu consigo o lado o lado o lado mas pessoal depois é se eu soltar aqui essa lata de dentro ela tem que ser subir vocês não vão estar percebendo ela com essa subir então eu vou pegar um piso eu tenho essa piso aqui eu gosto de usar piso vou colocar por cima beleza agora ela já não sobe mais agora pessoal qual o nosso próximo passo está fazendo as bolas pode sim pode ir debaixo é muito fácil já estou fazendo as prontas aqui né a limpeza da lata como eu fiz essa limpeza eu peguei uma lata de spray tem várias marcas aí pessoal mas tem que ser uma lata de spray que raiva perfeitamente a latinha dentro e você consiga tirar assim tá massa na lata o que você precisa para estar fazendo essa essa borda você precisa de um spray uma latinha nada e um pedaço de bombril você vai estar fazendo a limpeza com bombril e automaticamente já vai pegando o brilho necessário você não precisa tirar muito você tira um quino de um centímetro e meio se você quiser uma borda mais larga você tira a largura que você achar melhor da sua caneta pronto você vai fazer isso com duas lápis eu já fiz eu já comprei as duas lápis agora é a hora de estar cortando a borda aqui galera eu gosto de usar um empregador que é o material que eu encontrei quando ele estava começando que é a minha medida que eu achei para mim a minha medida perfeita da minha largura que eu gosto de usar vamos lá primeiro você coloca a lata em cima porque precisa estar com peso porque senão a lata sozinha você fica bambiando uma canetinha e você vai fazer isso aqui olha a sua canetinha em cima da medida que você tiver aí e ir girando até que forme um círculo e a medida fica pronta para ser cortada prontinho pessoal olha como ficou né creio que deu para todo mundo ver aí agora eu vou cortar vou cortar vou cortar vou cortar a minha tampa aqui deixa ela para que precisa e compensa e aí e aí e aí e aí e aí e aí vocês vão fazer vocês vão fazer isso em as duas latas então por isso a gente aguarda um pouco a secagem do nosso gesso pessoal voltando aqui já fiz a limpeza né o gesso já secou agora já deve ter secado uns 90% não 100% que não precisa já fiz a limpeza mais ou menos uma limpeza parcial aqui só para a gente dar continuidade qual que é o próximo passo esse resto de lata que passou né o que a gente faz aí gente e aí 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 Prontinho pessoal, já tá cortada e agora a gente vai para finalização, colocar a borda de baixo e a borda de cima, primeiro eu vou estar colocando a borda de baixo, não faz diferença, você pode estar colocando na hora que você achar melhor, a gente dá um pingo de cola, passando ao redor, bem pouquinho, não precisa colocar muito, se der vácuo você tem que ficar segurando mais ou menos um segundinho, porque senão o ar ficou preso ali, fica jogando a borda para fora, desculpa o latido dos cachorros aí, não é na minha casa, é do vizinho, mas com relação a isso eu não posso fazer nada, Pessoal, segurei mais ou menos 5 segundinhos, a borda já tá presa, e agora a gente vai para a borda de cima, mas antes disso eu tenho que tá cortando, que tá tirando esse tampo aqui, eu uso a tesoura, e aí e a gente vai tirar essa rebarba aqui e essa rebarba que ficou a gente vai tirar eu começo tirando com a tesoura e logo em seguida eu passo uma bichinha e aí e aí e aí então pessoal após você já ter feito o lixamento você vai para a parte final tá colocando a bola aqui no lugar dela primeiro antes de tudo a gente vai passar a nossa cola então pessoal depois da borda de cima tá colocado no lugar qual que é o nosso próximo passo para você já tá dando essa caneca tá finalizando né na verdade essa caneca você vai precisar de um pauzinho mas ela não pode ser um pedaço de caldo de vassoura pode ser um pauzinho como esse não faz diferença de que que é como foi feito você só vai precisar de um corretinho né o que você vai tá fazendo aqui vai tá pegando a ponta do seu pauzinho e dobrando devagar a borda para dentro e aí e aí e aí e aí e aí e aí em seguida pessoal como que você vai acabar de chegar essa borda até por dentro na parte de dentro da caneta você vai pegar a ponta do seu corretinho e vai começar a fazer isso aqui toma muito cuidado para não ganhar né machucar a parte de dentro da caneca pronto você vai fazer isso aqui olha já tá encostando já tá chegando pronto pessoal olha para vocês aqui bacana olha que a caneca linda tem um pouco de gesso aqui né que eu vou tirar ainda na lavagem final olha como ficou bacana a nossa caneca pessoal por olho é só peço a vocês que não é inscrito se inscreva aperte o sininho para você receber todas as notificações e assim assim que tiver vídeo no ar vai chegar aqui no canal no canal para estar acompanhando a gente aí e o próximo vídeo é uma coisa inédita aqui no youtube que eu já fiz não gravei ainda mas já vou estar gravando na nossa próxima e nosso próximo cópia então não percam se inscrevam aperte o sininho para você receber todas as notificações assim 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 que tiver vídeo no ar vai chegar em social para você então pessoal por hoje é só um grande abraço tchau tchau